E um sábado de muita alegria aqui na New Limit Academia, no centro da cidade, com o sétimo torneio de verão. Aguardado o torneio de natação em que as crianças puderam se divertir e até competir, com quase 200 inscrições e famílias reunidas aqui nesta academia. A família aqui reunida nesse dia de festa, né? E de esporte, Léo, como está sendo aqui o sétimo torneio de verão da criançada? Bom, é a nossa primeira vez aqui, muito bom, principalmente pelo contato com as crianças, poder trazê-los aqui e desfrutar desse momento que para eles é de diversão, mas a gente sabe da importância do esporte para a criação de um filho. Com muitas turminhas caindo na água em sequência para o deleite dos pais, que registravam tudo nas câmeras de seus celulares, os professores da New Limit comemoravam mais uma edição de grande sucesso do torneio. Está sendo muito produtivo, muito bacana, já é aguardado pelas crianças o ano inteiro, né? As crianças já começam desde o bebê até já na adolescência, então a gente tem um acompanhamento desde pequenininho e eles participam sempre. Então foi muito esperado esse dia e está sendo muito bacana. O tempo ajudou, as crianças se divertiram bastante com várias coisas que nós tivemos aqui na academia, foi bem legal. Apesar de utilizar a metodologia do grande campeão Gustavo Borges, a New Limit não tem o caráter de competição, mas também busca estimular o talento de seus alunos dentro das águas aquecidas do espaço aqua. A gente aqui faz o nosso torneio interno, né? E para a gente estimular um pouquinho isso, visando que a nossa academia não tem o caráter de competição, a gente tem o caráter formativo, mas assim, é bem bacana também estimular isso, para que caso eles tenham esse interesse, eles mais futuramente possam vir a competir, ser grandes atletas. Mas não foi só de natação amanhã dessas crianças neste sábado ensolarado. Os brinquedos da academia New Limit também tiveram fila e fizeram a alegria da criançada. Trabalha durante a semana toda, quando chega no final de semana, quem manda é o Thierry, né Rodrigo? Inclusive, quem foi que ganhou o primeiro lugar foi ele e você ostenta aí a medalha com toda a alegria. Você é o pai campeão. Com certeza, com certeza. A gente fica muito orgulhoso de ver o desenvolvimento da criança e vendo que ele realmente está conseguindo evoluir no que ele está fazendo, no que ele gosta de fazer. E o que você está achando desse dia de alegria aqui na New Limit? O que você está achando do evento? Ah, eu sempre gostei dos eventos aqui da academia e já participei de outros e são eventos de primeira. Proprietário da academia, o professor Leonardo Medeiros falou da integração social promovida pela New Limit com o seu tão aguardado torneio de verão. O objetivo é esse mesmo, né? Socialização, trazer a família, trazer os pais aí para primeiro presenciarem o trabalho, do nosso trabalho ao longo do ano e passar uma manhã com a gente aí de lazer, de contração.